Na frase, there must be an angel with a smile on her face, deve haver um anjo com um sorriso no rosto ou em seu rosto, a gente tem esse must, there must be, deve haver. E eu achei bem interessante chamar a sua atenção para esse modal must, que tem dois significados que são traduzidos como dever, mas tem contextos completamente diferentes. Porque, normalmente, quando a gente aprende o must pela primeira vez, o must significa aquela obrigação maior, aquele dever do qual você não pode fugir de jeito nenhum, uma coisa que tem que ser feita e se aquilo não for feito, quase sempre tem uma penalidade. Então, nesse contexto, como é que você diria? Você deve, você tem que, essa obrigação maior, estudar para o exame final, para a prova final. E aí, qual seria a penalidade? Talvez você não passar de ano, talvez você ser reprovado. Então, tem aí essa ideia de algo que é imprescindível que seja feito. Já o segundo significado é aquele dever da dedução. Por exemplo, você não sabe se os seus vizinhos ainda estão acordados, mas você vai lá fora e você vê que as luzes da casa ainda estão acesas. E você pensa, as luzes ainda estão acesas, então eles devem estar acordados. É aquele dever da dedução. Porque as luzes estão acesas, você deduz que eles estão acordados. Como você diria isso em inglês? As luzes estão acesas, então eles devem estar acordados. As luzes ainda estão acesas, então eles devem estar acordados. As luzes ainda estão acesas, então eles devem estar acordados. Você é bonita, você é bonita, você é bonita, você é bonita, é verdade. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com Saiba mais em www.intensivo.com